Leu Dias não vai participar do programa Fofocalizando desta sexta-feira, 15. Foi ele mesmo quem contou o motivo de ter sido barrado na emissora, segundo o colunista, ele recebeu de Lívia Andrade, que já revelou não gostar de Maravilha, um meme com o rosto de Mara Maravilha e compartilhou sem notar que se tratava da colega de trabalho, eu não o vi pelo amor de Deus, juro pela minha mãe que eu não vi a cara da Mara naquela charge, eu não tenho nada contra a Mara, eu postei sem lente, de contato, meu celular descarregou e agora que eu liguei minha vida tá um caos, o legal é que todo mundo pode falar mal da Mara menos eu, quando eu sem querer posto uma coisa assim sou punido, tudo bem, vida que segue, disse ele, veja também Leu Dias fala sobre Mara Maravilha ter pedido sua cabeça no SBT Silvio Santos diz que Mara Maravilha tentou puxar tapete de colega a rivalidade de Lívia Andrade e Mara Maravilha fica fora de controle e clima pesa no SBT e quanto a Mara, peço mais uma vez desculpas a Mara, essa lente de contato que eu tenho 10 graus de miopia não me fez a enxergar e enxergar o deboche, o engraçado é que muita gente escreve muita coisa nas redes sociais e nada acontece aí eu posto sem querer uma coisa e sou punido, cada um tem o seu valor, sua medida, sua punição, continuou. No último programa eu tinha motivos de sobra para ficar bravo com ela, mas não fiquei. Eu falei você diminuiu o meu trabalho, mas tudo bem ela tem mais força do que eu no SBT legal, parabéns.